Continua Vai fazendo o que vem na tua cabeça Não conta as vezes que eu pedi pra que eu te esqueça Vai esquecendo assim as voltas que o mundo dá Continua Vai me pisando, alimentando teu orgulho Toma cuidado que talvez lá no futuro A mesma faca que te fere pode te cortar Continua Tenho até medo quando for a decadência Hoje você não está em plena consciência E amanhã quando acordar Eu não vou mais estar Aqui dando uma de super-herói Refazendo tudo o que você destrói Eu vou deixar de agitar Esse teu ego Pode continuar Bombardeando o coração que é só teu Sem perceber você vai ver que me perdeu E vai abrir esse teu olho Quem está cego Continua Continua Tenho até medo quando for a decadência Hoje você não está em plena consciência E amanhã quando acordar Eu não vou mais estar Aqui dando uma de super-herói Refazendo tudo o que você destrói Eu vou deixar de alimentar Esse teu ego Pode continuar Bombardeando o coração que é só teu Sem perceber você vai ver que me perdeu E vai abrir esse teu olho Quem está cego Eu não vou mais estar Aqui dando uma de super-herói E refazendo tudo o que você destrói Eu vou deixar de alimentar Eu vou deixar de alimentar Esse teu ego Pode continuar Bombardeando o coração que é só teu Sem perceber você vai ver que me perdeu E vai abrir esse teu olho Quem está cego Continua 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 Continua